Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo anuncia mais um reforço para a temporada e Crespo ganha opções. A pergunta que eu faço nesse vídeo é qual será o time ideal com todo mundo à disposição? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O São Paulo anunciou oficialmente o Meia William, 34 anos, que estava no futebol mexicano, já está treinando lá com o pessoal no CT da Barra Funda. Para você que não sabe quem é o William, ele foi revelado aqui pelo Juventus da Moca, teve passagem na base do Corinthians, do Palmeiras, estreou profissionalmente no Verdão, ficou dois anos afastado do futebol para tratar de problemas cardíacos, mas quando retomou no próprio Palmeiras, depois ele rodou o Brasil, jogou em vários clubes, Goiás, Vitória da Bahia, onde foi campeão baiano inclusive, Joinville de Santa Catarina, foi vendido para o futebol da Coreia do Sul, passou um tempo lá, aí quando ele chega no México, ele se destaca, joga no Querétaro, junto com o Thiago Volpe inclusive, depois no América do México, onde ele vive o melhor momento, ganha a Liga dos Campeões da CONCACAF, disputa o Mundial de Clubes e tudo mais, vai para o Toluca e do Toluca ele chega no São Paulo. São Paulo firmou um contrato com ele até o fim do ano, podendo renovar por mais um. É um meio campista muito forte fisicamente, canhoto, de uma certa habilidade, que pode fazer a função de meio atacante chegando na frente e vai disputar posição, obviamente. Ou seja, o Hernan Crespo começa a ganhar opções, porque o Willian trata-se do quinto reforço anunciado pelo São Paulo. Lateral direito, Orejuela, o Zagueiro Miranda, os atacantes Bruno Rodrigues e o Éder, o Bruno Rodrigues já até jogou pelo Paulistão, e agora o Willian. E tem o Benítez, que ainda só não foi anunciado oficialmente, porque depende de uma documentação aí do Independiente da Argentina, que detém os direitos dele, para que o São Paulo firme e ele assine o contrato, tudo certo. Mas ele já está até treinando com os companheiros no CT da Barra Funda. Vejam que o Hernan Crespo começa a ganhar não só opções de elenco, mas em cada posição. Vejam que na ala direita você tem Igor Vinícius e Orejuela. Na esquerda você tem o Reinaldo e o Léo. Zagueiros você começa a ter mais opções. Miranda, Bruno Alves, Arboledo, próprio Léo, Diego Costa, e por aí vai. Fora os meninos da base. Meio de campo vem Rodrigo Nestor, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara, Daniel Alves, Vitor Bueno, que pode fazer a função também. E agora está chegando aí o Willian, o Benítez, no ataque. Você tem o Bruno Rodrigues, o Éder, o Luciano, o Pablo, o Paulinho Boia, que voltou a treinar, não quis ir para o Vasco, se recuperou de uma artroscopia, já participou do treino. Aliás, o Muricy Ramalho também estava no treino dessa terça, recuperado de uma diverticulite, estava lá observando o treinamento normal, que corra tudo bem para o Muricy, ele se recupere plenamente, consiga exercer sua atividade. Bom, mas falando do time especificamente, eu queria saber de vocês qual o time ideal desse São Paulo com todo mundo à disposição. É difícil, né? O que mais me encanta, nesses primeiros jogos ainda do Hernan Crespo, é que ele não se apega a esquema tático. Ele tem repertório. Ele obviamente tem uma ideia de jogo, muito clara, que ele já defendia no Defensa e Justiça, defendia no Defensa, perdão, da redundância, e que faz agora no São Paulo, que são os três zagueiros. Você colocando o Miranda com o Bruno Alves e o Arboleda, legal, hein? Se bem que o Léo ainda pode jogar ali e o próprio Diego Costa também, mas vamos colocar os três principais, Bruno Alves, Arboleda e Miranda. Thiago Volpe no gol, e aí nas alas, Arboleda, perdão, Orelluela e Reinaldo. Show. Defesa, pá. Meio de campo, agora começa a complicar. Será que você põe, mesmo tendo três zagueiros, um Luan na frente da defesa? É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade também, como o Daniel Alves faz muito isso, e eu até não gosto muito, tá? Eu gosto do Daniel mais próximo da área ofensiva. Mas o Daniel faz muito essa função de vir buscar essa bola entre os zagueiros. E o Miranda tem uma ótima saída de bola, né? Então não sei se você precisa ter um volantão ali, mais marcador como o Luan. Talvez o Luan seja pro caso de você mudar o esquema e ter apenas dois zagueiros. Aí você tem um cara que, inclusive, pode jogar como um terceiro zagueiro quando o São Paulo não tiver a bola. Quando tiver a bola, ele vira um primeiro volante construtor. São opções que tem o Crespo. Mas vamos lá. Se você tem três zagueiros, talvez não precise do Luan. Você pode colocar o Daniel fazendo essa função pra começar a armar o jogo. Esqueci até do Tietê, que é um cara que tem a preferência de muitos treinadores pela sua polivalência, né? E faz várias funções ali do meio. Aí eu acho que o Igor Gomes e o Gabriel Sara talvez tenham que ralar pra garantir uma vaga ali. Porque aí você vai ganhar mais opções de armadores ali, especialmente. Como o próprio Benítez, né? Se ele jogar no São Paulo, que ele vinha jogando no Vasco, ele vai ser o cara que vai editar o ritmo desse meio campo. E aí tendo o Daniel Alves, que é um motorzinho ali no meio também, vejam só, você já começa a ter muita qualidade no setor ofensivo. Só que só acaba em três, né? Nesse sistema, pelo menos nesse sistema que o Crespo joga com o Luciano e o Pablo lá na frente. A menos que você tenha, de repente, um jogador de velocidade pra fazer essa ligação com o meio e com o ataque. Bom, dá pra alternar bastante. Hoje eu começaria com o Luciano e o Pablo, que é a dupla titular, com o Éder, né? Daqui a pouco buscando uma vaga nesse time aí, porque qualidade a gente sabe que ele tem. E o meio de campo, hoje, hoje, obviamente, ou Luan, Daniel e Benítez, ou Daniel, Igor e Benítez, quem sabe? Ou Igor e o Gabriel Sara, esperando aí que o Benítez, e o Willian e o Éder cativem o seu lugar. É que a gente não sabe efetivamente como esses caras vão corresponder no treinamento, como serão eles nos jogos. O São Paulo não tem jogos marcados, né? Vai ter que esperar. O Campeonato Paulista segue parado. Não tem outras competições a serem realizadas agora. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver esse time do Crespo com todo mundo à disposição. Mas o fato é que começa a reforçar. Vejam que começa a ganhar audições. O calendário é insano e será pior ainda. Ainda mais com essa paralisação. Se for confirmada e estendida até o dia 11 de abril, vai afunilar cada vez mais. O Campeonato Paulista tem data pra terminar, 23 de maio. Então vão restar pouquíssimas datas, não só do Paulistão, que na sequência já tem brasileiro, já tem outras atividades aí. E você vai precisar mesclar, você vai precisar rodar o elenco. E o São Paulo que sofreu muito com isso no final da temporada, porque o Diniz fazia sempre as mesmas trocas, dependia sempre dos mesmos atletas. Quando ele conseguiu definir o esquema, trocava uma peça, o time já sofria dentro do modelo de jogo. O Crespo, desde o início, ele tem alternado bastante. Do intervalo de jogo, às vezes, muitas vezes. No primeiro pro segundo tempo, ele já muda o esquema, já bota outros jogadores, já roda, e aí todo mundo se sente participativo. Esses treinadores estrangeiros têm esse hábito e eu acho muito legal. Acho que isso valoriza o elenco, fortalece o elenco. É o que a gente tá vendo nesse São Paulo, nesse Tricolor Paulista. Vamos lá! Quero ver você escalar esse time aí, do 1 ao 11, com o que tem de melhor à disposição. Pode ser até um palpite, né? Pro que vem pela frente, e depois a gente vê se vocês estavam afiados aí, se os caras realmente corresponderam. E eu tô gostando das contratações, embora jogadores mais veteranos, como o Éder e o William, que tem 34 anos cada um, o próprio Miranda também, que já tem 36, mas se você mesclar com Igor Gomes, Gabriel Sara, Igor Vinícius, Luan, você tem uma equipe mais jovem também, não são apenas jogadores veteranos. E é nessa mescla que a gente obtém o resultado, pelo menos é o que a história nos diz. Sempre quando você mistura juventude com experiência, costuma dar certo. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!